Meu Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para Ti Pois sei que Tu tens o melhor pra mim Há um segredo no Teu coração Oh, dai-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Firme ao Deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar o meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Teu grande amor não cessa E eterno não tem fim Tão grande amor não cessa Tua graça é o meu refúgio Descanso no Teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Firme ao Deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar o meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz 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 Misericórdia, graça e luz